Olá, meus amigos internautas, que Deus possa abençoar vocês nesse grande momento. Eu venho convidá-los, vocês, para entrar no meu canal do YouTube e assistir aos vídeos que estão no meu canal, vídeos abençoados pelo nosso grande Deus, a qual Ele tenha nos dado essa sabedoria para levar a palavra a vocês, aonde vocês estiverem. Esse canal é um canal de benção. Você pode compartilhar os vídeos, você pode se inscrever no meu canal, você pode clicar gostei. E você fazendo isso, você está nos ajudando a abençoar a nação brasileira. Você sabe que o Brasil e todas as nações precisam sempre de uma mensagem nova para os seus corações. Então, meus amigos internautas, eu desafio vocês a entrar no meu canal, a se inscrever. Você vai ver o quanto que você vai ser abençoado pelo nosso Deus aqui na Terra. Você está compartilhando, você está se inscrevendo, você está entrando no canal, você está fazendo parte desse canal. E uma outra coisa também, seja meus seguidores. Seja meus seguidores, para você ter sempre novidade de vídeos novos gravados através de mim mesmo, Bispo Sérgio Matos. Se você não conhece o canal do Bispo Sérgio Matos, então você acessa lá, Bispo Sérgio Matos. Com esse nome, Bispo Sérgio Matos, você vai ter acesso ao canal em outubro. Então, que Deus te abençoe. Mas não se esqueça de compartilhar os vídeos e se inscreva também no meu canal. Um grande abraço para você e um beijo no seu coração.